Primeiro, o encardido vai encardindo, ele vai sujando essa beleza que a palavra nos revela. Nós somos participantes da natureza, você já parou? Que humano, que meu filho? Não escutou eu ler não? Versículo 4 Por elas foram-nos concedidos os bens prometidos, os maiores e mais valiosos, a fim de que vós vos tornasseis participantes da natureza divina. A fim de que vós vos... Por que será que Pedro falou isso? Que a gente precisa se tornar participante da natureza divina. Porque na hora em que nós deixamos o pecado tomar conta da nossa vida, nós vamos rompendo com a natureza divina. Nós somos incapazes, e o demônio também, de aniquilar a natureza divina em nós. Mas somos capazes de fazer aquilo que a gente refletia ontem, capazes de nos esconder de Deus, de fugir de Deus.